Olá, sejam bem-vindos a mais um programa despertar. Programa produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira, estamos aqui para mais um bate-papo com o nosso grande amigo, parceiro de programa Reencontro e também sempre aparece aqui no programa despertar, Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa despertar. Muito obrigado, Theo. Muito obrigado a você, nosso amigo, nossa amiga, que nos dá o carinho da sua audiência. Jorge, o nosso tema de hoje é um tema, sim, delicado, mas não sei se você concorda comigo, por mais delicado que o tema seja, a doutrina espírita nos traz algum alento para que a gente possa tratar dele de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira mais, vamos dizer, até carinhosa. O tema de hoje, Jorge, nós vamos falar um pouco sobre a maldade, mas aquela maldade de mundo, aquela maldade geral. E a minha primeira pergunta para você é qual a visão de mal, Jorge, que a doutrina espírita pode trazer para nós? Uma explicação, por básica que seja, dessa maldade que reina no mundo há muito tempo, Jorge? Theo, telespectadores amigos e amigas, muitas das vezes nós pensamos que o mal, ele se concretiza tão somente pelo aspecto de uma ação. Por exemplo, eu vou e esbofeteio alguém? Eu vou e afano o patrimônio de alguém, ou seja, cometo um crime de furto? Estou praticando mal? Naturalmente que sim, porque eu estou indo contra a lei humana e a lei natural de Deus, que é respeitar a cada um e os seus patrimônios. Mesmo porque o próprio Moisés, ali no Monte Sinai, quando recebeu a tábua dos Dez Mandamentos, quais são as leis ali estabelecidas por Deus para toda a humanidade seguir? Tudo que sair daquele regulamento, nós estaremos nos enveredando para o terreno do mal. Mas eu disse o seguinte, que o mal não se perpetra, não se comete, tão somente sob o aspecto de uma proatividade, mas também pela omissividade. Em que sentido? Kardec, interessado nessa questão do mal, ele perguntou aos espíritos amigos, ali no livro dos espíritos, fazendo a seguinte indagação. O que é o mal? E os amigos espíritos responderam o seguinte, o mal é a ausência do bem. Olha só que coisa curiosa. Então, não somente aqueles, os que estão produzindo o mal através de uma ação, estão naturalmente no terreno do mal, da obscuridade. Mas também, aqueles que, podendo fazer o bem e não o fazem, e o bem que não fazem, muitas das vezes, acaba gerando o mal para alguém. É o mal por omissão. Então, toda vez que nós tivermos a oportunidade de fazermos o bem e não fazemos, segundo essa concepção muito bem aí progressista, muito bem aí abrangente, dada pelos espíritos, estaremos naturalmente realizando o mal, mas por omissão. Então, isso significa que, a partir do momento que eu deixo de ajudar, de contribuir para alguém, de uma oportunidade que apareça para mim, para que eu faça o bem, então eu meio que indiretamente estou fazendo o mal para aquela pessoa? Sem dúvida alguma, Tel. Parece uma coisa assustadora, alarmante, e deve alarmar, para que nós mudemos, de fato, as nossas concepções, pensando que o mal está, então, somente com aqueles que estão aí exercitando, realizando uma ação. Quando, às vezes, entendamos bem, o mal está com a gente, que nos omitimos de fazermos o bem. Por exemplo, estamos agora numa situação de um inverno que se intensificou nas últimas horas, quatro graus, segundo aí os registros últimos. De modo que, por exemplo, eu abro meu guarda-roupa e verifico ali várias roupas que estão em desuso há muito tempo e eu não vou ter interesse algum em usar. Ocupando espaço. Mas eu vou deixar ali, por um apego, sabe-se lá, por que motivo? Sabendo que nós estamos aí nesse inverno, ao menos por esses dias, intenso, até rigoroso, e quando, então, a gente sai de nossas casas, nos defrontamos com um, com outro, muito comum, os moradores de rua ali, tiritando de frio. E a roupinha lá guardada às traças há muito tempo. Nós estamos, quer queira, quer não, meus amigos ouvintes, minhas amigas, estamos aí no campo do mal. Por omissão. Jorge, tem uma história, né, que todo mundo acredita, pelo menos ali no início das Escrituras Sagradas, que muita gente acredita que o mal entrou no mundo através daquela primeira história que a gente encontra ali. Como você acredita, como você, que já leu bastante, entende que o mal chegou à nossa convivência, assim, mais dos seres humanos, depois que já estivemos mais evoluídos para essa atualidade que temos? Essa referência que você faz do início do mal, segundo o aspecto bíblico, está ali em Gênesis, logo no início dos primeiros capítulos, um, dois e três, quando nós vemos retratada ali a história do primeiro casal, Adão e Eva. E que, de repente, o senhor, ele então proibiu que eles fossem até uma localidade daquele paraíso que o pai havia cedido a eles. E, de repente, por uma invigilância qualquer, eles acabaram, e pela curiosidade, indo àquele local proibido por Deus. quando, então, a partir dali, eles acabaram por entrar no conhecimento do bem e do mal. E a partir daí, segundo a concepção bíblica, a qual nós respeitamos e tem, assim, um fundo de verdade muito grande, nos mostrando que, muitas das vezes, em função de nossa invigilância, aliada à nossa curiosidade, acabamos por nos enveredarmos para o terreno do mal, e aquilo vai repercutir. Qual é a repercussão do conhecimento do mal, ou seja, da prática, do exercício do mal? É, inevitavelmente, nós espiarmos aquela falta cometida. Então, aquilo, simbolicamente, nos mostra que nós temos inserido em nossa mente, como disseram os Espíritos a Kardec, que a lei de Deus, ela não está escrita em códigos aos quais nós poderíamos consultar nas bibliotecas do além. Mas, a lei de Deus está em nossas mentes, em nossa concepção, em nossa psique. De modo que nós sabemos, de antemão, intuitivamente, sobre o bem e o mal. E quando nós enveredamos por uma invigilância, quando nós enveredamos por uma curiosidade igual ao primeiro casal, Adão e Eva, aconteceu com eles, nós vamos nos defrontar com aquela situação que vai nos trazer aflição, e a partir daí, o mal terá uma resposta. E a resposta qual que é? A expiação. Segundo o texto bíblico, qual foi a consequência? Adão teria que tirar do próprio suor do rosto o seu pão de cada dia, e a Eva haveria de ser a companheira, dedicada e fiel ao seu homem, ao seu marido, e iria ter ali as dores do parto. Então, nós vemos aí caos e efeito, caos e consequência. Tá certo. Você está acompanhando o programa Despertar. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, o nosso primeiro apoio cultural. Voltaremos daqui a pouquinho, continuando esse bate-papo com Jorge Salomão. Não saia daí, a gente volta já já. Música 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 Estamos de volta com o nosso programa Despertar para o nosso segundo bloco. Hoje estamos conversando com Jorge Salomão, falando sobre o mal. Ô Jorge, que tipo de cuidado nós devemos ter, já que você disse que o mal é a ausência do bem? Que tipo de cuidado devemos ter para que esse bem não vá se enfraquecendo e acabando sendo ausente e o mal tome conta do nosso dia a dia, do nosso meio de convivência. Qual é a dica, Jorge? A dica está com Jesus, meus amigos e minhas amigas. E qual dica seria essa? Vocês nos perguntam. Quando nosso senhor havia dito o seguinte, orai, vigiai para não cair desintentação. Esse é o primeiro movimento que nós temos que fazer. Porque nós havíamos dito no bloco anterior o quê? que os nossos primeiros pais na concepção bíblica lá do Gênesis, Adão e Eva, cometeram aquele deslize por conta do quê? De uma invigilância. Invigilância, essa atrelada curiosidade. Então é Jesus reforçando em nós que nos abstenhamos dessas curiosidades, desses deslizes por força de nossa meditação, de nossa oração, de nossa reflexão, que criamos uma blindagem para que não nos enveredemos no terreno da curiosidade e comecemos a querer experimentar isso ou aquilo para que depois não venhamos a sofrer as consequências. Primeiro movimento, primeira dica. Segunda observação, quando nós vemos ali no sermão profético anunciado por Jesus acerca do final dos tempos de uma era, de um ciclo evolutivo da humanidade, ele chega a dizer, por exemplo, que em função desse período em que a humanidade iria sair de uma era e entrar noutra, que seria o final dos tempos, ele nos diz o seguinte, que, olha, nesses finais de tempos, o mal iria entrar num processo, assim, de grandeza, de imposição, de imponência até mesmo, que às vezes os bons iriam ficar um pouco aí desanimados, disse Jesus, desanimados, de serem bons. mas ele diz o seguinte, em função disso, não desanimem, continue fazendo um bem, porque todo aquele que perseverar no bem, no final, este alcançará a vitória. Olhem só, é Jesus nos estimulando a resistirmos às tentações para que entremos aí nesse movimento, nessa onda que muitos preconizam, as escâncaras, para que nós também adentremos nesses movimentos aí, por exemplo, de generalidade, em que os que estão fazendo isso ou aquilo estão aí desfrutando da sua felicidade, você é simplesmente alguém que está fora desse contexto, você é um Caxias, você é um equivocado, você é um travado, não, não entremos nessas ondas, não entremos nesse movimento. Continuemos com Jesus, porque ele diz, aquele que perseverar até o fim no bem, este evidentemente alcançará a vitória, este será salvo. Ô Jorge, você falou sobre Jesus, né? Jesus tem a divisão na Bíblia, falando agora das Escrituras Sagradas, onde ele já prega mais o amor. E na parte do Antigo Testamento, Deus é visto como um Deus mal. Jesus, eu gostaria que você falasse também um pouco sobre isso, mas Jesus veio para tirar, para mostrar a verdadeira face de Deus, que Deus é misericordioso, não aquele Deus que muitos falavam em nome dele e praticavam coisas que hoje a gente sabe que Deus não mandaria fazer coisas dessa maneira. Exatamente, Théo. Nós vemos um Deus cruel e vingativo ali no Velho Testamento com o devido respeito, não é uma crítica, mas é uma mera observação em que nos preconizaram a imagem de um Deus cruel, vingativo, que tem uma visão antropomórfica sobre aspecto comportamental e sentimental, ou seja, uma visão semelhante às nossas, em que nós, enquanto humanos, temos aí as nossas deficições, temos os nossos conflitos, as nossas dificuldades e tudo isso acabamos por transferir a imagem de Deus. E o que é um equívoco? Diante disso, veio Jesus na missão de mostrar para nós a existência de um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, justo, através principalmente das suas parábolas, especialmente da parábola do filho pródigo, mostrando a grandeza que Deus é efetivamente para todos nós os seus filhos. Tá certo. Ô Jorge, e você falou aí de parábola, eu gostaria que você falasse um pouco, já que a gente está falando um pouco da maldade, de como a ausência do bem influencia no fato de você ser uma pessoa um pouco mais fria, temos atrás, fizemos um programa, falamos dos maus trabalhadores, e dos maus lavradores, e agora você falando, a gente conversando aqui, me veio à mente, eles eram maus trabalhadores em que sentido, Jorge? No sentido da lida diária, ou no sentido da sequência da parábola, onde eles praticaram o mal ali para, com os servos enviados, para ver ali a situação do trabalho. Quando nós nos defrontamos com essa realidade da parábola, principalmente a parábola dos trabalhadores da última hora, ou das diversas horas, nós vemos que o contexto, a essência do ensino ministrado por Jesus era trazer à tona um dos sentimentos mais assim desprezíveis, digamos, nesse sentido, que o ser humano pode efetivamente ter em relação ao outro, o sentimento de inveja. Como, por exemplo, os trabalhadores da primeira hora, quando viram que o administrador do senhor da vinha começou a pagar os últimos com um denário que haviam trabalhado que era um décima hora, já no finalzinho do expediente, com o mesmo valor que pagou para aqueles da primeira hora que foram contratados para receberem um denário por um dia de trabalho e os últimos trabalharam quase uma hora e estavam recebendo o mesmo valor, aquilo despertou neles o que é um sentimento de cobiça, de inveja, e passavam a murmurar contra a atitude do senhor que é Deus, aí nessa parábola representando o pai, representando Deus, nos mostrando Jesus que nós temos que tomar muito cuidado e entrarmos no processo de vigilância para não cairmos nesse sentimento de murmuração, de inveja, porque a parábola para aqueles que pura e simplesmente fazem uma visão superficial vão achar que aquilo é injusto porque olha, não é certo, como que não é certo se havia sido combinado? O senhor da via combinou com aqueles da primeira hora de madrugada, preciso de trabalhadores na minha via e vocês topam receber por um denário? Com certeza, é justo, aí no final quando foram receber começaram a fazer o que? Comparações, então a essência dessa parábola dos trabalhadores da última hora ou da vinha ou das diversas horas é Jesus nos mostrando cuidado com os teus olhos cuidado com esse sentimento de inveja porque ele pode você pôr você a perder e inclusive fazer com que você seja o último da fila quando ele diz que os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos Ô Jorge, e nessa situação você falando sobre a parábola você falou da inveja então quer dizer que não necessariamente eu possa fazer mal para outras pessoas como vamos supor eu fazer um mal para você eu posso fazer mal para mim mesmo e me prejudicar nessa situação exatamente o mal tem algo muito algo muito de curioso o que que seria se algo de curioso ele não afeta tão somente aquele que se constitui na vítima no destinatário de nossas atitudes impensadas mas nós naturalmente haveremos de sofrer as consequências daquilo que estamos naturalmente fazendo e quando nós conseguimos entender isso quando Jesus estava ali no vale do Getsemane e de repente chega Judas com os sacerdotes ali do do templo de Jerusalém juntamente com os soldados e Judas então indica para o soldado quem é o Jesus e aí chega um soldado de nome Malcom dá a voz de prisão a Jesus quando ele vai prender Jesus Pedro de forma instintiva ele desembainha a sua espada e decepa a orelha desse soldado romano Jesus o repreende dizendo Pedro Pedro embainha a tua espada porque quem com o ferro fere com o ferro será ferido nos mostrando causa e efeito causa e consequência em nossas atitudes malévolas que tanto pode afetar alguém como afetou o soldado tendo decepado a orelha daquele soldado como também disse Jesus quem com o ferro fere com o ferro será ferido nos mostrando que toda obra que nós realizarmos no campo do bem nos trará benefícios não somente para aquele que é destinatário mas em contrapartida toda obra feita no campo do mal naturalmente voltará para nós com base naquele fenômeno do eco quando nós gritamos num local onde tem ali eco o que acontece nós gritamos o som vai mas ele volta ele bate e volta assim acontece com as obras que nós realizamos e colocamos no circuito da vida um dia ela vai vai voltar pode não ser agora mas um dia ela volta de qualquer forma ô Jorge nessa situação de fazer o mal a outra pessoa um mal físico ou um mal psicológico o que quer que seja eu posso fazer mal mas isso que você disse sobre a causa e efeito eu posso fazer mal interno para mim mesmo e assim me prejudicar na sequência não tenha dúvida Tel porque já dizia Jesus quem comete o pecado se torna escravo do pecado olha só é Jesus estabelecendo a lei de causa e efeito causa e consequência nos mostrando que sem dúvida alguma indissociávelmente falando a nossa ação vai estar vinculada ao efeito a uma reação a uma consequência repito aquele que pratica o mal torna-se escravo do mal ou escravo do pecado nos mostrando que aquilo que nós fazemos outrem por exemplo suportar nós haveremos de um dia também suportar na própria pele e muitas vezes né Jorge essa prática é se tornar escravo do mal a entrada é simples é fácil né uma coisa mas depois para sair dessa situação desse mal é mais complicado né sem dúvida alguma quando teve aí a projeção da lava jato em nosso país com a perseguição a grandes poderosas que foram inclusive para as grades pegaram um determinado um determinado indivíduo cidadão aí que ele começou a através dos canais da corrupção ter tanto dinheiro tanto dinheiro que ele percebeu que ele estava entrando numa atitude viciosa e chegou uma hora que ele não aguentou o peso daquilo e pediu para as autoridades uma certa imunidade no campo da delação porque ele mesmo dizia que aquilo havia feito com que ele se viciasse e não saísse mais daquilo mas ele sentia necessidade de sair daquilo daquela situação então aqueles que acabam perpetrando o mal chega uma hora que de qualquer modo eles se cansam pode levar um tempo para despertarem esse aí levou um tempo mas chega uma hora que não aguentava mais o peso da opressão o peso da própria consciência vira cobrar ele daquelas atitudes que ele estava tomando sabidamente equivocadas entendi você está acompanhando o programa Despertar produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade a gente vai para a nossa última pausa o último apoio cultural e voltaremos já já com o último bloco do programa de hoje não sai daí a gente volta já já o café CEAC continua atendendo você um mix especial para drive-thru e delivery de salgados e doces em vários sabores tudo feito com muito carinho você pode se deliciar e nos ajudar muito confira o cardápio e faça a sua encomenda você pode retirar no local ou o CEAC leva até você 1433663213 ou se preferir 14998298223 sabor e solidariedade estamos de volta com o programa Despertar de hoje falando sobre o mal e tentando nos prevenir do mal já que o Jorge disse no nosso programa de hoje já falou que o mal é a ausência do bem Jorge muitas vezes acontecem na grande mídia não só no Brasil mas a gente tem acesso também a notícias de fora de situações de mal né Jorge seja um assassinato seja um sequestro alguma coisa nesse sentido e a gente Jorge é bombardeado 24 horas por essas notícias seja pela televisão seja no jornal hoje com esses aplicativos de mensagem como Jorge a gente pode se blindar desse tipo de situação claro que nós temos que nos manter informados mas como nos blindar desse excesso dessa chuva que qualquer canal que você coloca tem uma determinada situação trazendo pra gente Jorge o que fazer Jorge? é verdade Tel isso de certo modo é preocupante porque nós estamos constantemente sendo bombardeados por informações boas em menor escala infelizmente por informações ruins e negativas em grande escala sim infelizmente também o que fazer para que nós não fiquemos aí no olho do furacão dessas informações e que de certo modo se acabarmos por entrar nessa onda nós poderemos sofrer consequências negativas inclusive sob o aspecto de nosso psiquismo que entraremos num processo de ansiedade de aflição isso vai desenvolver o que? os mecanismos do medo isso é muito ruim extremamente negativo então os espíritos amigos nos ensinam que diante dessas situações conflituosas da vida que tomam níveis de proporção inimaginável sob o aspecto das notícias negativas nós temos que nos precatar através da oração da meditação da vigilância da vigilância da reflexão eles não nos estimulam a não estarmos com os pés no mundo nós estamos com os pés no mundo sem dúvida alguma estamos aqui e a qualquer momento nós teremos contato com isso mas os espíritos nos ensinam que quando recebermos alguma notícia desagradável ruim negativa que não passemos adiante olhem aí o papel que nos compete porque aquele que compartilha o mal ele está difundindo ele está semeando o mal então compete a nós quando recebermos por exemplo ali no whatsapp alguma notícia desagradável ah vou passar isso aqui para vários grupos para vários amigos porque eu achei isso aqui bastante hilário não façamos isso principalmente porque nós estaremos aí compartilhando o mal e quem compartilha o mal acaba praticando o mal de qualquer forma então compete a nós enquanto filtros filtrarmos aquela mensagem eu não vou passar isso para o tel não vou passar isso para o meu amigo ou minha amiga telespectador porque eu não vou estragar o dia deles com essas mensagens negativas e quando nós começarmos então a cortarmos a filtrarmos isso pode ter certeza que é provável que isso tenha uma certa diminuição não vai acabar não vou ser utópico ao ponto de dizer que isso vai acabar mas pelo menos nós temos que fazer igual o tel aquela fábula de exopo do incêndio na floresta quando de repente tinha lá um incêndio desproporcional ocorrendo lá na mata e de repente alguns animais começaram a ver o passarinho que ia até uma fonte d'água com um bico pegava água e jogava gotinhas naquelas labaredas e esses animais então disseram para o passarinho você é idiota você acha que você vai conseguir debelar esse incêndio aí só com essas gotículas d'água o passarinho falou assim tenho consciência que eu não vou conseguir porém eu estou fazendo a minha parte e vocês? é que façamos a parte boa né Jorge? exatamente ô Jorge para a gente encerrar estamos chegando no final do nosso programa de hoje tem uma dica que você também sempre fala sobre isso o Sidney também vira e mexe nos atenta para isso ao nos deitarmos né Jorge ao nos recolhermos muita gente não faz oração seria interessante mas eu acredito que tem aí uma parcela que não faz também não vermos situações tristes né Jorge? vou usar a palavra triste aqui para não falar coisas do mal você vê um filme de terror ou uma notícia que não é muito bacana porque isso vai com a gente para a cama e possivelmente nos acompanha nesse nosso desdobramento durante o sono qual seria a sua dica Jorge? claro além da oração eu acho que isso não começa no momento que a gente vai para a cama isso começa no momento que a gente levanta né Jorge? grande verdade Theo porque tem um ditado que diz que as companhias que elegemos durante o dia serão aquelas companhias que nos acompanharão ao longo da noite da madrugada ou seja em nosso sono em nossa psique o bom dia começa de fato já no modo como nós despertamos na forma como nós interagimos uns com os outros então quando nós já nos abastecemos logo no limiar de mais um dia com mensagens ruins negativas e isso se estende ao longo do dia para ter certeza que isso vai tisnar ou seja vai contaminar a nossa psique a nossa mente e nós levaremos isso para o travesseiro e teremos os pesadelos inevitáveis então o que devemos fazer sem que se constitua numa atitude utópica mas é uma coisa real alcance de todos não abasteçamos as nossas mentes com imagens deprimentes antes de irmos dormir façamos um diálogo desliguemos esses aparelhos seja televisão seja celulares conversemos ali com a nossa esposa com a nossa noiva com o nosso namorado com a nossa namorada com os nossos filhos com os nossos amigos um clima amistoso gentil amigável ou leiamos alguma página construtiva saudável não vamos aí nos situarmos em notícias escabrosas que vão naturalmente nos desequilibrar de qualquer forma e isso vai ter uma repercussão imensa em nossa na produção de nosso sonho que deixará de ser um sonho para tornar-se um pesadelo pesadelo e isso reflete-se no outro dia e no outro e no outro a partir do momento que isso vira uma prática no caso quando a gente vai se deitar praticar essas coisas ver um filme ruim alguma outra coisa né Jorge chega um tempo que isso acaba se consolidando em nossa estrutura psicológica e nós estaremos respirando 24 horas de um dia aquelas mensagens aquelas sensações aquelas angústias e às vezes seremos tangenciados por determinados tipos de sentimentos negativos e infelizmente não conseguiremos às vezes saber qual a origem daquilo e às vezes a origem está em nosso comportamento em continuarmos mantendo-nos abastecendo aquelas coisas deletérias prejudiciais à nossa psique para encerrar Jorge acho que ainda dá tempo de você comentar aquela frase gentileza gera gentileza podemos dizer que o bem gera o bem e que o mal gera o mal não tenha dúvida porque isso está atrelado a lei de causa e efeito tudo que eu faço coloco no circuito da vida de bom vai voltar como o eco da minha voz volta bom agora se eu colocar alguma coisa de mal nesse circuito da vida alguém vai ser prejudicado mas vai vir para onde esse mal foi gerado vai vir para a fonte que estava em mim naturalmente você acompanhou mais um programa Despertar produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade comigo está Oliveira e eu agradeço Jorge muito obrigado pelas suas palavras vamos refletir muito sobre essa situação de hoje e até um próximo programa Jorge muito obrigado Théo muito obrigado a todos e a todas os que nos deram o carinho da sua atenção muito obrigado você que nos acompanhou até agora e nós já deixamos aqui o convite para que nos acompanhem também na próxima semana quando estaremos de volta com mais um programa Despertar produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade até lá Amor e Caridade 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 Amor e Caridade